Eu ando com meu Deus na lua E quando chego em casa Ele está comigo Eu falo com meu Deus na hora de dormir E logo quando acordo eu digo, vês-me aqui Sou de Jesus E mesmo a tarefa de sempre estou ligado Eu não abro mão da presença No partir do pão em cada comunhão Graças, graças por tudo Sou de Jesus Eu não posso te deixar Eu não posso te deixar